Na hora que ela entrou chorando, eu me emocionei, aí fiquei chorando. A noiva? Sim. Foi mesmo. Chorou. O senhor para chorar também, só caiu uma pinguera, né? Cantou, chegou perto de mim, aí chegou comigo, me abraçou, disse, que ele olha por mim, olha para minhas pernas, que ele olha por mim, olha para minhas pernas, que é bola, baixa a cabeça, olha a beijo. Lucas, o senhor tem de casar de novo com vestido branco, tem de velho, que faz, pega no chão. Maria, mulher. Então ele sim, bota uns peitinhos de limão. Eu estava vendo um vídeo aqui, que falava exatamente assim, ô Preto, o rapaz ia falar um reflexão, ô Preto. Que era um vídeo que falava assim, ó, que a gente se arruma. Que a gente se arruma, muito mais para os estranhos, do que para quem está dentro da nossa casa, pessoas que a gente ama, como nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, marido, mulher, tudo, irmãos. E daí é por isso que eu sempre, quando eu estou em casa, né Preto, eu sempre estou arrumado, eu sempre passo creme no rosto, eu ando tudo arrumado, cheiroso, né? Não, Preto, roupinha nova, cuequinha nova, porque, porque, como é, quer dizer que as pessoas estranhas são muito mais importantes de quem a gente ama, quem merece o melhor da gente não são os estranhos, é quem está conosco todos os dias, que são as pessoas que a gente mais ama na vida. Então reflita sobre isso, é por isso que eu ando todo arrumadinho, assim, gostosinho, para quem é... Eu vou me arrumar mais tarde. Vai se arrumar mais tarde? É, eu vou arrumar mais tarde. Meu Deus. Que desenho.